. 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 É tudo bem, galera? É tudo bem, galera? É tudo bem. A gente vai ter uma olhada, a gente vai ter uma olhada. Daddy Hangima 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 ут kok آپ ifer